Porque se o cara te sequestrar, ele vai demorar até 48 horas para conseguir de novo fazer um PIX durante esse horário. O Banco Central anunciou nesta última sexta-feira uma série de mudanças para o uso do PIX, meio de pagamento instantâneo que permite transferências e recebimento de dinheiro em segundos. Todo mundo já sabe o que é um PIX. Então o que vai mudar a partir de agora? Já mudou a partir de sexta-feira. Das 20 horas às 6 horas da manhã, você podia enviar o PIX o valor que você queria a qualquer horário, dentro desse horário que eu estou falando para vocês, para pagar, transferir para as pessoas que você te interesse. Neste momento, das 6 da manhã, das 20 horas, desculpa, das 20 horas, ou seja, das 8 da noite, às 6 da manhã, o valor máximo é de R$ 1.000. O valor máximo é de R$ 1.000. Para a pessoa jurídica, não mudou nada. Somente para a pessoa física. Tá certo? Se quiser aumentar esse limite, o cliente pode fazer uma solicitação, mas haverá um prazo de 24 horas e o máximo de 48 horas para a efetivação do pedido, sim ou não, e caso impedir o aumento, imediato em situação de risco. O que está acontecendo? Você tem um contato com a sua instituição financeira e eles reduziram para R$ 1.000 durante esse horário. Se você quiser pedir um aumento de limite do PIX dentro desses horários, você pode. Só que o prazo pode levar até 48 horas. Por quê? Devido à quantidade de sequestros, relâmpagos que está acontecendo. Só em São Paulo foram mais de 202 em curto prazo um do outro. Então, o que eles fizeram? Reduziram o valor para R$ 1.000, colocaram um prazo de até 48 horas para a efetivação do pedido do aumento do PIX, porque se o cara te sequestrar, ele vai demorar até 48 horas para conseguir de novo fazer um PIX durante esse horário. E aí a polícia já está atrás do cara. Então, baseado a isso, eles acreditam que seja a melhor segurança para nós que usamos essa ferramenta. Tá certo? Clientes passam a poder estabelecer limites transacionais diferentes do PIX para os períodos diurno e noturno, permitindo limites menores durante a noite. Então, logicamente, quem define os limites diários também somos nós. Por exemplo, o banco definiu para você R$ 20.000 durante o dia. Você pode reduzir para R$ 1.000 se quiser. Eu conheço membros do canal que colocou R$ 1.000 dia e noite. Reduziu legal. Então, quem realmente usa muito pouco o PIX, não tem serventia nenhuma você manter o PIX com valor de R$ 100.000. Eu conheço membros que printou a tela e mandou para mim e está R$ 100.000. Aí eu perguntei, você usa isso? Não. Por que você está correndo risco, então? Contei para vocês aqui que uma coisa que eu não estava sabendo, porque a gente não trabalha com polícia e tal, é sequestro de médicos. Sequestro de médicos, assim, a revelia... Eu só descobri isso depois de um gerente me mostrar o WhatsApp, que um delegado mostrou a quantidade de mensagens de sequestro de médicos. Por quê? Geralmente o médico tem conta em um banco de alta renda e tal, os caras vão lá e sequestram ele, fazem ele fazer vários PIX, levam a maquininha de cartão, fazem ele passar os cartões na maquininha, pá, 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 pá. Então, é um perigo? É um perigo. Tanto que é verdade que aqui houve a mudança. Isso que eu estou falando para vocês é baseado na mudança da quantidade de sequestro que estava acontecendo. Então, fica esse alerta para vocês também, caso... Outra dica que eu dei para vocês, que inclusive foi eles que me deram, foi desativar o... Você tem dois aparelhos de celular, correto? Você tem dois. Mantenha em casa tudo o que você faz de banco neste aparelho. E neste outro você usa apenas no dia a dia, para evitar que se acontecer alguma coisa de ruim, o seu celular não é roubado e os caras não usam a sua conta para isso. Outra dica legal é você não colocar no bloco de notas do aparelho e suas senhas, que muitas pessoas colocam no bloco de notas. Evita fazer isso porque se roubarem o celular, você não cai nessa armadilha, tá? Do sequestro do celular. Então, é muito importante ficar atento a isso também. Instituições poderão permitir que usuários cadastrem com antecedência contas que poderão receber o PIX acima do limite estabelecido. Então, se você cadastra antecipadamente aquelas empresas ou o CPF das pessoas que você vai transferir o PIX, então fica mais garantido para você, tá? Está cadastrado direitinho e vai para eles. Aqueles que não são cadastrados podem sofrer aí uma interrupção de envio, tá bom? E também haverá um prazo de 24 horas para o cadastramento prévio do PIX. Beleza? Outra novidade é que o PIX pode ficar retido por 30 minutos a 1 hora. Então, por exemplo, você fez uma transação do PIX para um CPF ou para uma chave aleatória ou para um e-mail ou CNPJ. Se o banco detectar que pode ser uma fraude, eles bloqueiam o PIX por 30 minutos para averiguar se é você mesmo até 1 hora. Então, é mais uma novidade aí que eu achei interessante, tá? E o demais, gente, é o que a gente já conhecia do PIX que já está funcionando normalmente, tá? Aí entrou outras ferramentas que vocês viram aí, agendar PIX, pagar com QR Code. Agora, inclusive, hoje eu paguei pela primeira vez com QR Code. Eu fiz uma transferência para testar no Cicred, então eu transferi para cá um QR Code e paguei com o BRB para poder fazer um teste de pagamento PIX por QR Code. Eu achei legal, fantástico também, né? Show de bola. Foi assim, instantâneo mesmo. Muito show de bola. Gostei também. E o demais é a gente ficar atento a essas mudanças que estão acontecendo. Eu sugiro assim, tá? Se você não usa com frequência transferências de PIX, dá uma olhadinha no seu limite diário de transferência de PIX. É importante você ter acesso ao PIX, sim, é de graça, não paga nada, mas qual é o valor que está disponível para você? Está R$100 mil, você faz no máximo R$5 mil por mês? Reduz. Reduz em massa esse valor, né? Coloca lá R$6 mil. Caso você precisar de mais, tem uma margenzinha de R$6 mil sobrando, né? Mas não mais que isso. Se você é um cara que usa R$10 mil por dia, ok, coloca R$12 mil para ter uma margenzinha, né? Se você precisar de alguma coisa a mais de emergência, tem R$2 mil a mais, né? E se você não usa, então não é interessante ter esse limite alto sobrando. Beleza? Show de bola, maravilha!